E aí, gente, tô compartilhando com vocês aí o aniversário do meu lindo, o meu lindo, o meu lindo, o meu último filho, compartilhando os três anos dele, super feliz, tô compartilhando com vocês, espero que vocês compartilhem comigo, a gente vai precisar de um vídeo pra fazer o seu filho feliz, né? Olha, observa o vídeo, observa a infelicidade dele, só de ter os aniversário da família até. Então compartilha isso aí, tá? E não precisa ter dinheiro, gente, é só ter boa vontade. E tudo isso que organizou foi a minha escolha. Eu, particularmente, não participei de nada, viu, gente? Só que ele é bom. Se você quiser fazer o boquemê, eu sou atrapalhado. Assim, então, assim, tudo é família, é primo, são tias, amigos. Eu sou pouco das pessoas, gente, tudo. Pessoas felizes, pessoas bem. Acho que eu ia esquecer. Isso é muito importante. Compartilha aí com vocês. Não esquece, não, amor. Eu creio que pra fazer um filho feliz, gente, não precisa de muita conta, não. Precisa só de Deus e boa vontade no coração e muito amor pelo filho, tá bom? Obrigado. Continui assistindo o vídeo. Oi 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 Titi Dalberto chamando Você meceu Oi 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 Obrigado. A CIDO, ir ao apel… É a ra, é a, é a, é a, é a, é a, é a, é a. 6 – 5,6 – 5,6 – 6,7 – 7,9 – 5,6 – 6,7 – 7,9 – 5,6 – 7,9 – 7,9 – 5,17 – 7,9 – 7,9 – 8 e 5,7 – 7,9,9 – 11,9 – 10,14 – 8,9 – 9,10 9,11, 12,18 – 11,14 – 9,10 E aí E aí Tá lá fora, vai pegar lá, bro Pega lá, descer Você deve esquerda, amor Pega lá pra fumar Vamos lá, pegou na vida, esquerda lá Toma minha amiga Legal Cadê a psiqueira Cadê, cadê Cadê a psiqueira Vai tomar Não quer nem papo amanhã, já tô avisando Não vem me xingar não Ô Kaique Ô Kaique Deixa o presente Olha a bicicleta Eu ganhei isso Monta neném Monta neném Monta neném Ô Kaique Cai A tia Manic, ó A tia Manic, ó Essa piscicleta é minha Ó tia, pra ver Ô mozinha, segura ele aqui mozinha Tem rodinha Mas não tem equilíbrio não Será que não Tá não Tá vendo menino aí Ó a frente Ó a frente Ó a frente Ó a frente Cuidado 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 Olha o vidro direitinho Cuidado Vira e volta Filma um romance aqui ó Filma um romance Filma um romance ali né Esse romance Esse romance hoje hein Seu que saíra Seu que saíra e chega Ei Deixa eu ver aqui Estou filmando aí Ó Ó o trem bom O que eu tenho na frente aqui ó Mas esse aqui não é pra curar da câmera não A câmera tá aqui Ah é mesmo Aí não Aí não Quebra rapaz Não Ô amor Ô rio que você vê Ele falou Ó Ó dois lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cuidado 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí 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 É isso aí.